Ou tu fala mal, ou tu paga pau né mano, Didi Luanzi, Pesla, TV chegou, só corobrar Pra que falar, se você não quer me ouvir, fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda, mas essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar, que quando a gente andava nas estrelas Nas horas de dar se passamos juntos A gente só queria amar, amar, e hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Mas essa tempestade um dia vai acabar E quando a chuva passar, quando o tempo abrir E abre a janela, e veja eu sou o sol E eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim E o meu amor é a investidão Só quero te lembrar, que quando a gente andava nas estrelas Nas horas de dar se passamos juntos A gente só queria amar, e hoje eu tenho a certeza A gente só queria amar, e hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar E quando a chuva passar, quando o tempo abrir E abre a janela, e veja eu sou o sol E eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim E o meu amor é a investidão Luanzinho, 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 amor da minha vida E o meu amor é a investidão Luanzinho, 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 amor da minha vida E meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Venda de rua por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Mas se quiser posso ser o seu piloto É bruxoso, punhado e amoroso Um bom moço, estudioso, antecioso Horajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem recente, sem precisar Perigoso, reza moço Serve a mesa e veja o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija de novo Lava a louça, apaga e acende o teu fogo Joga no teu jogo Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Venda de rua por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Chumar Tenho as impressões Quando o swing beber Tem que respeitar Tem que respeitar Chumar 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 Aqui se bota na brecha Chumar 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 Em nome de Péria Na minha vida dos campeões Chumar E você vai ver Que a saudade do vaqueiro é mais forte Cada lembrança que se levante ao amor E me manda mensagem querendo voltar Eu não vou mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente Tudo que eu senti agora acabou Na minha melhor fase da vida de solteiro Só pensa em vaquejar, derruba, vou gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu, tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu No balançado da safona era equilá E quando eu não te responder Ou quando só falar do bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se o mundo só tivesse Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Mas eu não quiser mais Eu tô sendo solteiro Fossado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo do meu lado Tô na bagaceira mas tô só bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando acordo Quando acordo não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro Fossado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo do meu lado Tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Fossado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo do meu lado Tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Fossado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo do meu lado Tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo do meu lado Tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Acesse o link do Metinja e do Anzinho YDB